Grupo Laje, extremamente da direita, politicamente falando aqui em Goiás. Filho de Otávio Laje, um governador honrado, de família honrada, e um pessoal vencedor dentro da capacidade e da honestidade. Só que no cenário nacional, segundo uma fonte extremamente confiável, o grupo esteve recentemente com o presidenciável da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, e o grupo ofereceu ajuda, até financeiramente falando, dentro da legalidade da lei. Na política, ou é, ou deixa de é.